Fala aí galera, tudo bem? Daniel Moretti mais uma vez por aqui e hoje eu quero dar algumas dicas aí pra você que está iniciando na profissão de barbeiro Pô Dan, eu fui lá, fiz o curso, vou começar a trabalhar na área, o que eu faço? Melhor eu abrir a minha barbearia ou ir trabalhar em algum lugar? Antes de eu continuar aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário também e dar essa força aí pra gente, tá certo? O que acontece? Quando você vai iniciar uma profissão nova, principalmente falando especificamente da nossa aí você tem a opção tanto de você montar o seu próprio negócio ou então de trabalhar em alguma barbearia Muitas pessoas já me perguntaram isso até nos cursos que eu já ministrei ou me mandaram lá no direct, no Instagram ou pelo WhatsApp e eu sempre costumo falar a mesma coisa Existe uma coisa chamada visão O que é isso? É você ter um sonho, você idealizar algo Então você quer realizar aquilo, você coloca na sua mente uma imagem, um sonho que você está indo em busca e você quer cumprir aquilo E existe a macrovisão, que seria uma visão maior O que eu estou querendo dizer com isso? O fato de você não ser um proprietário de barbearia não quer dizer que você não vai ter sucesso Às vezes você vai viver a sua visão, os sonhos que você tem, os projetos que você tem dentro de uma visão maior De repente você vai poder se destacar como barbeiro dentro de uma barbearia muito grande É melhor você ser um empreendedor mediano ou ruim ou ser um colaborador, um barbeiro bem acima da média A primeira coisa que você deve fazer é ser sincero com você mesmo e ver se você tem aptidão para ter um negócio Ver se você tem aptidão para ser um empreendedor Porque não é fácil Eu sei que você criou uma cultura de que é muito ruim trabalhar com as pessoas Parece que o chefe é aquela coisa ruim Pô, o cara só quer o dinheiro e tudo mais Mas se você souber escolher bem, você vai ver que não é bem assim Então a primeira coisa, seja bem sincero com você Veja se você tem as características para ser um líder, para ser um empreendedor Pensando nisso, a minha dica é Trabalhe num lugar primeiro Claro, estude para você aprender bastante sobre técnicas, sobre como cortar um cabelo Não vai aí simplesmente, faz um cursinho que você não aprendeu muita coisa Você já abre um lugar e de repente não consegue cliente por conta disso Porque você não está conseguindo dar ali um produto de qualidade Como escolher então um lugar para você trabalhar? No meu ponto de vista, a primeira coisa É muito importante que tenham clientes Você ficar numa barbearia ou em qualquer trabalho que você não produz é muito ruim É frustrante, você não se sente ali crescendo E o segundo ponto é ter ali profissionais capacitados, melhores do que você Para poder te passar alguma coisa Não é que quem está começando não pode ensinar nada Muito pelo contrário, a gente sempre está aí para aprender Porém, uma pessoa com muito mais experiência vai poder te passar muito mais coisas Muito mais dicas, tá? E aí é claro, entra o lado de você ter a humildade de entender que você está ainda num processo Começando, aprendendo Se futuramente você depois de trabalhar num lugar bacana Cortar bastante cabelo, aprender bastante Aprender com as pessoas que estão do seu lado Você identificar que você tem ali sim uma veia empreendedora Você é capaz sim de gerenciar um negócio Cara, vai para cima, não tenha medo Faz o que tiver que fazer para fazer o seu sonho acontecer Porém, seja sincero com você mesmo O que ia acontecer se todo mundo corta cabelo e fosse proprietário? E o pessoal que estivesse começando? Como é que eles vão trabalhar nas barbearias? Então não é todo mundo que tem essa visão Não é todo mundo que nasceu para isso É muito melhor você ser colaborador em uma barbearia grande, de nome Que você se sinta bem E que você se destaque no que você simplesmente abrir uma portinha de barbearia Trabalhar num lugar e não evoluir Tá certo? Então fica aqui a minha dica Vou pedir para vocês também nos comentários Darem mais dicas aí também para o pessoal entrar E também colocar aí o que vocês querem ver aqui Poxa, não gostaria que você falasse sobre tal assunto Sobre tal assunto Então me ajuda aí também para eu colocar um conteúdo aqui de qualidade bacana para vocês Tá certo? Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau